é só raridade cara eu tô de volta meu eu tô de volta para postar só discos raros aqui só gravações raras só raridades mesmo mas galera eu vou precisar da ajuda de vocês meu devido a restrição aí o YouTube tá fazendo muitas restrições né internet em geral tá chata sabe é censura para tudo que é isolado você não pode postar isso você não pode postar aquilo você não aparece nas listagens então quero pedir assim ó quem é colecionador de vinil ou gosta de discos de vinil e fitas tapes raras quem gosta de música de raridades né raridades por exemplo você gosta de ACDC e gosta de ver as gravações raras da banda do Iron Maiden do Black Sabbath do Led Zeppelin e que por favor se inscreva nesse canal deu um incentivo aí para a gente para eu continuar postando só raridades aqui entendeu porque YouTube tá censurando direto o Google tá censurando direto tá tudo censurando tá chato sabe cara e o que eu quero formar aqui é um uma comunidade de colecionador trocar ideias não quero ganhar dinheiro não quero ficar famoso entendeu tanto que eu nem apareço aqui sabe eu quero fazer um intercâmbio aí de conhecimento aí com colecionadores quem curte discos quem curte bootlegs gravações raras tal então é isso galera começa esse vídeo aí nesse esse retorno do canal pedindo que vocês indiquem quem é quem é fã por exemplo do Black Sabbath né indica esse canal que a pessoa vai ver por exemplo esse disco aqui ó que é um disco raro quem é fã do Guns N' Roses por exemplo esse aqui um disco raro e vários outros né né Led Zeppelin aí ó Iron Maiden aqui Jethro to ACDC vamos lá galera dá uma indicada aí para para quem quem curte quem é colecionador quem é fã de alguma banda porque discos oficiais todo mundo conhece né então não tem muita graça você pegar e chamar um colecionador de do do Led Zeppelin para ver um escutar sobre canais do no YouTube que falam sobre discos oficiais do Led Zeppelin não tem muita graça né por isso esse canal aqui tem esse diferencial o grande diferencial desse canal justamente é falar sobre discos super raros colecionador mesmo né por exemplo esse Led Zeppelin aqui são três LPs ao vivo na Suécia entendeu isso aqui é um show bem íntimo do do Guns N' Roses esse aqui por exemplo do Black Sabbath ele é uma a finalização das gravações do do Born Again e por aí vai né galera então eu peço apoio de vocês aí eu preciso ter uma audiência um pouco maior porque eu já não tô aparecendo mais nas listagens porque julgam que o meu conteúdo não é tá sendo censurado tal né então vamos fazer uma comunidade qualidade com a galera aí que curte sons raros mesmo né e eu vou começar já essa semana já postando alguns vídeos tem eu já tenho vários materiais aí gravados né só que assim ó as barbada mesmo cara as raridades top eu vou eu vou segurar para postar porque meu não vou postar enquanto não tiver um um uma uma galera aí que que gosta mesmo que vai interagir que vai trocar umas ideias aí sabe eu tenho muita raridade em vinil em tapes pronta para ser postados aqui então o que acontece eu por enquanto eu vou esperar ajuda de vocês aí para gente conseguir um público maior aí e a gente começar a debater sobre discos de repente um quer trocar disco aí com outro o canal aí tá liberado é nosso né é nosso para gente falar sobre raridades eu já dei várias dicas aqui para comprar discos de vinil baratos tal então a gente já tem uma galera aí interessada né mas eu eu preciso mais aí porque para passar por cima dessa censura boba sabe essa censura que não leva a nada que estão colocando entendeu a gente tá aqui falando a nível de colecionador né então é isso galera conto com vocês né bom agora eu vou falar sobre então os próximos vídeos eu tenho uma série de de vídeos aí de algumas gravações do ICDC que eu fiz eu já tenho já estão já estão pronto aí até para cobrir esse tempo aí que eu tive fora né lado bom lado bom lado bom é que eu esses vídeos estão prontos eu vou ficar postando eles aí de repente uns dois ou três por semana né tá lado ruim eu gravei eu gravei esses vídeos aí só mostrando as capas né a arte da gravação da gravação não vou mostrar o vinil os discos de vinil raros mesmo eu vou tô planejando mostrar de uma outra forma aí um pouquinho mais adiante no canal mas vocês podem pesquisar né aqui nesse canal aqui já tem várias gravações já organizadas aí por playlist né então se você gosta de Black Sabbath já entra direto lá e ver todos os discos do Black Sabbath que eu já mostrei né do Iron Maiden do Led Zeppelin e por aí vai então eu vou começar postando o ICDC tem o Gênesis também na lista e Metallica alguma coisa também e é isso galera basicamente esse canal eu quero mostrar discos raros gravações raros certo eu preciso mais assinantes por quê porque quanto mais assinantes ter mais relevante vai ser esse canal e mais pessoas interessadas em raridades vão entrar aqui como vocês podem ver eu não tenho anúncio não quero ganhar dinheiro com o canal não quero ser famoso eu quero que seja formada uma comunidade de colecionador e de entusiastas de discos raros de gravações raros né porque isso é tipo da coisa que a gente amplia né a nossa base de coleção em contato com outras pessoas que têm o mesmo interesse né então aqui daqui a pouco a gente pode articular alguma coisa assim né então é isso aí né galera outra coisa que eu quero comentar aqui cara que me incentivou bastante a retornar com o canal é a questão do dia do vinil cara que foi a semana passada aí né 20 de abril e vários programas de tv e rádio especiais né sobre vinil meu assisti alguns assim uma grande decepção é o pessoal mostrando por exemplo discos que todo mundo tem né ninguém que participou desses programas em homenagem ao disco ao dia do vinil mostrou uma raridade tipo essas que vocês estão vendo aqui ninguém ninguém só mostraram ah Led Zeppelin 4 ah Led Zeppelin 4 ah Smash Pumpkins olha tá lacrado porra cara grandes porcaria cara um disco do Smash Pumpkins que tá lacrado que você vai na loja ali no outro lado da rua e compra todo mundo tem entendeu cadê as raridades meu eu queria eu gostaria de ter visto assim um disco nossa esse disco eu nunca ouvi falar não sabia que existia esse disco pô nossa que coisa louca esse disco eu jamais imaginava que existia entendeu essa é a jogada então muito fraco meu muito fraco esses programas sobre discos de vinil mostrando discinho que todo mundo sabe que existe que todo mundo pode ter simplesmente vai lendo e tá achando de raro né falando ah raridade que raridade pô tudo que a loja de vinil tem esses discos aí pô não tem graça nenhuma ver isso aí entendeu e isso me incentivou muito não vamos voltar a falar só de raridade aqui pô ativei de novo esse canal e tava abandonado e pensei assim que se dane censura do YouTube do Google vou voltar com tudo vou postar minhas raridades vou formar uma comunidade debater com a galera trocar ideias de onde comprar de onde encontrar raridade tudo e isso que importa né meu que se dane o resto né a minha o meu objetivo não é quantidade é qualidade então tendo uma galera interessada em vinil em gravações raras a gente vai debatendo a gente vai trocando ideias tipo um tempo atrás já teve alguém aí que me contatou pra gostaria de vender uma coleção de bootlegs do do Black Sabbath eu falei que comprava toda a coleção não tem problema isso que importa né galera um intercâmbio de conhecimento aí não interessa número de inscrito não interessa a publicidade não quero aparecer o que tem que aparecer aqui é as raridades né galera tenho certeza que tem mais gente aí que pensa da mesma forma que eu tô pensando aí então seja bem-vindo a esse canal e vamos trocando ideias aí né a minha ideia também no futuro é fazer algumas entrevistas mostrar algumas coleções já tem alguma coisa aí em mãos aí né e é isso é um canal aí que é um canal um canal que é nosso né pra falar de discos raros trocar algumas ideias eu tenho certeza aí que tem muita gente que curte o canal já nessa primeira etapa aí vamos supor essa primeira temporada que eu gravei vídeos aí muita gente entrando né curtindo os vídeos tudo e é isso galera acho que nesse vídeo de retorno aí eu vou ficando por aqui já falei todas as ideias aí dessa nova etapa eu quero que todo mundo que curte discos de vinil e gravações raras entre nesse canal sinta-se em casa aqui pode comentar dizer que tem algum disco aí que quer compartilhar né vamos montar uma comunidade de pessoas que estão interessadas nessas raridades e vamos explorar esse universo que é gigante meu isso é um universo gigante por exemplo Led Zeppelin tem poucos álbuns oficiais mas em bootlegs são centenas e centenas de bootlegs Pink Floyd tem muitos álbuns muitos álbuns bootlegs raridades né e tudo discos assim com tiragem de duzentas cópias quinhentas cópias no mundo raridades mesmo né e acho que é isso que quem coleciona quem é fã da banda e quem coleciona mesmo colecionador sério tá interessado então esse aí vai ser o canal pra isso galera conto com o apoio de vocês aí em seguida eu vou começar a postar alguns ACDC que eu já tenho pronto e no mais vamos continuando aí a postar mais vídeos eu tenho algumas compras aí as últimas compras de vinil que eu vou compartilhar com vocês logo que eu estiver em casa e estiver com os vinil na mão eu vou filmar já pra mostrar pra vocês e é isso aí galera até a próxima e fique de olho aqui que aqui é só disco raro só gravação rara galera um abraço até a próxima